Uma mulher, dois rapazes e uma adolescente de 17 anos foram detidos com drogas. Na abordagem, os policiais encontraram 48 pedras de craque, 12 porções grandes de maconha e 122 menores. Uma balança, material usado para o corte e embalo da droga e mais de R$ 600 em dinheiro. A equipe de Repar montou a operação para verificar uma residência que estava citada em três denúncias anônimas como ponto de venda de drogas. Os policiais chegaram na casa no momento exato em que uma adolescente e dois rapazes picavam a droga. Deslocamos até o local com apoio da outra guarnição. Chegando no local, por mais uma coincidência, localizamos bem na hora cortando a droga. Ele estava cortando um pedaço de maconha que já estava cortando e pesando para embalagem e venda. Todos os maiores têm 19 anos. Eles foram identificados como Amanda Badia de Aquiles Lima, Vitor Hugo Arade Pereira Gomes e Ronald Batista da Silva. A mulher disse que não participava do fracionamento da droga, mas ela foi apontada como a dona da casa. Segundo ela, ela fala que faz programa, essa mesmo é a proprietária do imóvel. No entanto, o pessoal é parente dela, pela associação ao tráfico, ela fornece um imóvel para o tráfico de droga. Todo o material apreendido foi entregue com suspeitos na delegacia de plantão. No entanto, o pessoal é um imóvel para o tráfico de droga.